Vamos continuar falando de obra agora no sul do estado. E uma boa notícia, viu? Não para por aí a questão de obras que a gente vem mostrando aqui no SBT. Agora a comunidade do sul já tem uma data para a abertura de uma importante rodovia no quesito pavimentação, revitalização, já tem prazo de entrega para a Serra da Rocinha. É isso, dona Gábia? É isso, vamos conversar com o Maicon, que vai explicar melhor para a gente que obra é essa, se é da Serra da Rocinha, o que vai acontecer. Vai trazer todos os detalhes, né Maicon? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fernando. É isso mesmo, novos passos foram dados, enfim, para a entrega dessa obra tão importante aqui no sul do estado e também para todo o estado de Santa Catarina. Isso porque nesta segunda-feira uma equipe técnica do governo federal esteve em Timé do Sul visitando a rodovia BR-285 e confirmou, enfim, uma data de entrega da obra. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, definiu a entrega da rodovia que liga Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes, para março de 2024. Faltam 5 milhões de reais para terminar a obra. A obra foi iniciada em 2016 e o prazo final teve diversas alterações. A primeira data de conclusão estava prevista para 2020. Desde então, outros prazos foram estipulados. 2023 havia sido o último prazo apontado pelo Ministério dos Transportes em reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense em março deste ano. É uma grande obra, ela possui um pacote de obras de artes especiais, que inclui a construção de duas pontes, quatro viadutos, um posto da Polícia Rodoviária Federal, além de contenções de encostas. A visita também contou com uma expressiva presença de vereadores, prefeitos, entidades ligadas ao comércio, indústria e turismo da região sul de Santa Catarina. Essa é uma obra que com certeza é um grande corredor, que vai escoar muitos valores da economia tanto catarinense quanto gaúcha. É uma ligação muito importante entre os dois estados. Enfim, agora uma data novamente definida e esperamos que de fato seja cumprida dessa vez. Eu volto com vocês.